Felizes os pés De quem se deixa encontrar Pelo sonho divino Que atravessa a criação E se deixam guiar pelo murmúrio De uma brisa que o esconde Ao redor e agravam A brisa de Deus O amor e agravam 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 Amém. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a estrada e com mil cores a alegria é encontrada. Brotarão flores nos pés, de quem se faz a熱ão de Deus e a seguir binary é encontrada.